Acredite se quiser, é o golpe do Instagram hackeado. O fato aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe e foi registrado na Delegacia de Polícia Civil. Uma mulher, identificada como Isabelle Maria da Silva, de 32 anos de idade, perdeu R$ 5 mil após depositar esse dinheiro a uma pessoa que estava vendendo materiais em um Instagram do nome de Tiago Matheus. O fato é que esse Instagram foi hackeado. O verdadeiro Iago Matheus, que está aqui na Delegacia de Polícia Civil, vai falar como foi que aconteceu no momento que ele perdeu o Instagram. Justamente. Meu Instagram foi hackeado ontem. No mesmo instante fizeram umas postagens com eletrodomésticos num valor bem baixo da realidade. E essa moça, infelizmente, acabou caindo. Fez um pixar de R$ 5 mil. Uns produtos que tem um valor até bem baixo. Até a moça da Delegacia pediu para mim imprimir uns papéis ali. Uma televisão de 70 polegadas por R$ 1.800. Telefone de R$ 11 mil por R$ 6.500. Ela pediu para mim fazer isso aqui e eu vim aqui esclarecer que eu não tenho nada a ver com isso. O seu Instagram foi hackeado? Foi hackeado. E como foi? Mandaram um link para você? Foi. Um Instagram falso também, né? Se passando por uma marca de bicicleta, falou comigo para eu participar de um sorteio de uma bicicleta lá e mandaram um link para mim. Para validar o sorteio eu tinha que entrar no link. Quando eu entrei no link, meu Instagram não funcionou mais não. Aí no mesmo instante já fizeram essas postagens. E o povo interessado começou a entrar em contato e essa mulher comprou? Justamente 15 ou 20 pessoas ligaram ainda para mim e falaram comigo. E eu falei que era golpe, né? Infelizmente a moça não foi feliz não, né? Não ligou antes e infelizmente ela caiu no golpe. E eu vim aqui na delegacia porque eu não tenho nada a ver com isso. Para a gente ver o que faz. Inclusive você quer providências policiais? Eu quero provar que eu não tenho nada a ver e ver o que a moça consegue fazer, né? Para ver se ela consegue o dinheiro dela de volta. Eu perdi minha conta no Instagram, mas isso é o de menos. Entendeu? Eu estou entendendo. Como é que está o seu nome no Instagram? É... Eu já pedi até amigos meus, já compartilhei no... Pedi para amigos meus compartilharem no Instagram, que a conta não está... Não é verdadeira mais, né? E peço a vocês da imprensa que botem nos blogs de vocês aí. Para que mais... Quanto mais pessoas saber, melhor, né? E o que chama a atenção é que são valores que estão longe da realidade do mercado. Justamente. Tem um produto aqui que está... Uma geladeira de 5 mil e pouco, está por 1.500, entendeu? É um negócio por... É um terço do valor, né? É bem óbvio, né? Para a pessoa já suspeitar que é um golpe. Justamente. Eu vim aqui para mostrar que eu não sou desse. Após conversar com o Iago, eu vou conversar com a vítima do golpe, que perdeu 5 mil reais, a dona Isabelle Maria. Que situação complicada, né Isabelle? Pois é, em pleno Natal, né? O presente que eu ganho, um golpe de 5 mil reais. Como foi que a pessoa entrou em contato com você? Não, ele postou nos status, oferecendo esses móveis, né? E eu achando que realmente era ele, né? Por ser uma pessoa conhecida, comecei a negociar. Aí, ele disse que já tinha outras pessoas interessadas, e se eu quisesse realmente a mercadoria, eu tinha que fazer o depósito para garantir. Na pressão você depositou? Isso, na pressão, pensando que de fato era ele, né? A informação é que você entrou em contato com o parente do Iago para saber se de fato era ele. Isso. A gente fez, a minha amiga fez uma ligação para um conhecido dele, e foi que ele disse que tinha sido hackeado e não era ele. E qual foi a sua reação quando descobriu que perdeu 5 mil reais? Foi desespero, né? Uma pandemia dessa, você perder 5 mil reais. Uma coisa que eu já estava juntando para comprar o móvel. Oi, Isabelle, você não suspeitou pela questão do preço? Porque muitas coisas estavam ali no valor, abaixo do real valor do mercado. É, todo tempo ele disse que era uma amiga dele, que estava precisando viajar, ia para fora do Brasil, e tinha esses móveis para vender, que ela estava vendendo com urgência, porque precisava viajar. E você não suspeitou que era golpe? Não, desconfiei. Só desconfiei quando eu pedi o endereço para retirar a mercadoria. Aí ele disse o quê? Ele disse que ele mesmo ia fazer a entrega e pedir o meu endereço. Aí foi aí que eu suspeitei que foi golpe. É um fato lamentável, mas que sirva de exemplo. É verdade. Prestar mais atenção quando você vê uma coisa que não está no valor, né? Muito abaixo do valor, uma geladeira por 5 mil, vendeu por mil reais. Mas um celular que valia 6 mil, vendeu por 4 mil, né? Aí foi aí que eu caí nesse golpe. Agora veio a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E a senhora tem a esperança de conseguir esse dinheiro de volta? Eu acho difícil, né? Mas vamos ver, que a gente consegue descobrir. Boa sorte, viu? Obrigada. Então tá aí. A Isabelle Maria da Silva, de 32 anos de idade, que lamentavelmente perdeu 5 mil reais após depositar um dinheiro que ela comprou um material que estava em Instagram hackeado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Com imagens de Paulo Viana e Erivaldo Silva, Jota Lima, o comunicador da verdade. Com imagens de Paulo Viana e Erivaldo Silva, Jota Lima, o comunicador da verdadeira